Bom, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto vital para nossa vida pessoal, familiar, nos nossos relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Eu quero conversar um pouco com você sobre a questão do perdão. Não há saúde emocional sem perdão. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não convivemos com a pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nem nos relacionamos com pessoas perfeitas. Por isso, o perdão é vital para termos saúde emocional e espiritual. A Bíblia é um livro que trata deste assunto de maneira meridianamente clara. Você estuda a história da redenção do povo de Deus ao longo dos séculos e vai perceber que as tensões mais profundas na vida humana estão presentes na própria família. Você vai encontrar Caim tendo inveja de Abel e matando Abel a traição. Você vai encontrar na família de Abraão, Ismael caçoando do seu irmão Isaac. Você vai encontrar na família de Isaac, Esaú querendo matar Jacó e Jacó enganando Esaú. Você vai encontrar na família de Jacó, os irmãos vendendo José como escravo e ocultando esse doloroso fato ao seu pai que chora 22 anos pelo filho. Essas histórias se multiplicam ao longo das escrituras e você vai encontrar então necessariamente o imperativo da questão do perdão. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vamos ver Jesus tratando desta matéria com total clareza e podemos encontrar, por exemplo, Lucas capítulo 17, versículos 3 a 5, Jesus tratando deste assunto. E a primeira fala de Jesus sobre a questão do perdão é a necessidade de cautela, acautelaivos. Isso para que você não esmague a pessoa que já está machucada. Faz parte da vida e do ministério de Jesus não esmagar a cana quebrada. Às vezes podemos usar um rigor desmesurado para tratar de relacionamentos que já estão machucados. É como se você pegasse uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Nós precisamos ter cautela com as palavras, com os gestos, porque às vezes até no ato de perdoar, nós machucamos as pessoas, nós humilhamos as pessoas. E é preciso então ter sensibilidade para lidar com gente que já está ferida, doída, machucada. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A ideia de corrigir é a palavra oriunda da medicina, que traz a ideia de você encanar ou acertar um membro do seu corpo fraturado, um osso quebrado. É preciso sensibilidade para não machucar ainda mais. Mas o Senhor Jesus prossegue, eu vou ler aqui com você, o versículo de número 3. O que Jesus está ensinando aqui é que às vezes as pessoas dizem, não, uma pessoa me machucou, me feriu, me humilhou, vou deixar para lá. O tempo vai ser um santo remédio para curar essas feridas. E Jesus está dizendo que o tempo não cura feridas. Você pode notar isso, por exemplo, na história do próprio Jacó, que ao sair de casa, fugido, porque seu irmão queria matá-lo, pensando logo depois da morte de seu pai Isaac, 20 anos depois o Jacó está de volta. A alma está perturbada, a mente aflita, com medo de Esaú vir com seus homens para vingar-se dele. Então o tempo não curou as memórias amargas de Jacó. Se você perceber, os irmãos de José, 22 anos depois que o venderam para o Egito, estão ainda com a consciência pesada, com o coração perturbado, porque eles nunca se humilharam, nunca reconheceram o erro e nunca pediram perdão para Jacó por ter mentido para ele, dizendo que o menino tinha sido, talvez sugerindo, devorado por uma besta fera do campo, em vez de eles dizerem, não, nós vendemos o nosso irmão como escravo para o Egito. Então o tempo não cura feridas, pode gangrenar ainda mais as feridas. Então, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A ideia de repreender não é de passar uma lição moral, dar um sermão, a ideia é de confronto, confronto em amor, a verdade em amor, de acertar os ponteiros. Se o teu irmão se arrepender, perdoa-lhe. E o Senhor não está dizendo aqui, se a falta for pequena, se a falta não for muito grave, se o problema é um problema de menor importância, então você deve perdoar. Não é isso que Jesus está dizendo. Se o teu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Qual a medida desse perdão? Até quando, ou até quanto você deve perdoar? Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. A pergunta é, o quanto ele nos perdoou? E Jesus conta uma parábola para ilustrar esse fato. E nessa parábola, Jesus conta que um rei acertava a conta com seus súditos e encontra um que lhe devia dez mil talentos. Não podendo pagar a esta vultosa conta, o rei resolveu mandar vender sua família, tornando-a escrava. E esse homem, então, pede clemência, misericórdia, e o rei teve misericórdia dele e perdoou-lhe a grande dívida de dez mil talentos. E Jesus contando essa parábola, disse que esse homem perdoado tinha também um conservo que lhe devia, cem denários. E essa pessoa, embora devesse um valor tão pequeno, não conseguia pagar. E esse homem cobrou a dívida e a pessoa disse, não, tem paciência comigo, não, eu não tenho paciência, não. E aquele homem foi muito rigoroso com aquele que lhe devia cem denários. O rei, sabendo disso, mandou chamá-lo e disse, servo malvado, eu perdoei a você a dívida de dez mil talentos. E você não conseguiu perdoar o seu conservo cem denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores da consciência, até que você pague o último centavo. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Às vezes nós lemos essa parábola, ouvimos essa história e não a compreendemos. Isso porque talento e denário não são moedas correntes. Hoje nós não temos noção do que significa isso. Quando Jesus contou essa parábola, ele contou, na verdade, uma hipérbole. Nenhum judeu no primeiro século podia dever dez mil talentos. O que são dez mil talentos? Um talento são trinta e cinco quilos de ouro ou prata. Dez mil talentos seriam trezentos e cinquenta mil quilos de ouro ou prata. Para você ter uma ideia, todos os impostos de Israel naquele tempo eram oitocentos talentos por ano. Dez mil talentos eram todos os impostos da nação durante treze anos. Dez mil talentos era uma quantia tão estratosférica que, para uma pessoa que ganhava um denário por dia, juntar dez mil talentos, ela tinha que trabalhar cento e cinquenta mil anos. Ou seja, esta dívida é impagável. É impagável. E este homem recebe um perdão completo. Mas este homem não consegue perdoar. Uma dívida pequena de cem denários. O que são cem denários? Se o salário de um trabalhador naquela época era um denário por dia, era um salário de cem dias de trabalho, de três meses e dez dias. Alguém que for aperdoado de cento e cinquenta mil anos não consegue perdoar três meses e dez dias? Dez mil talentos são seiscentas mil vezes mais do que cem denários. O que a Bíblia está querendo dizer com isso, é que você nunca poderá dizer para uma pessoa, eu não perdoo você, você me machucou muito, me feriu muito, me humilhou muito. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, se você for confrontar a pessoa, ela se arrepender, ela pedir perdão, você deve perdoá-la. Mas agora chega o versículo 4 e Jesus diz assim, se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. O que Jesus está contando aqui é que o perdão é incondicional e contínuo. É claro que Jesus cria aqui uma possibilidade muito remota. Eu não conheço, por exemplo, nenhum caso onde uma pessoa tenha infringido uma norma, um preceito e machucado alguém, infelido alguém, intencionalmente sete vezes consecutivas num único dia e vir pedir perdão na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, na sexta vez, na sétima vez, no mesmo dia, você diz, não, perdoa, eu perdoa, eu perdoa, eu perdoa, eu perdoa, eu perdoa, eu perdoa. Parece uma coisa impossível. Parece algo fora da normalidade. Entretanto, Jesus usa esse índice tão elevado para mostrar uma coisa, nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Eu pergunto a você, quantas vezes você erra com Deus por dia? Quantas vezes você entristece a Deus por dia? Quantas vezes você claudica na sua fé por dia? E você recorre a Deus, e Deus perdoa. Em havendo arrependimento, Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus perdoa. Assim como Deus em Cristo nos perdoa, nós também devemos perdoar uns aos outros. Ainda que num caso extremo, de uma pessoa errar conosco, sete vezes, num único dia, e cada vez que ela erra, ela vem pedir perdão. Diz, eu estou arrependido, e você perdoa, e perdoa, e perdoa. Então chega o verso 5, quando os apóstolos disseram assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o padrão de Deus para o perdão, é algo muito além da nossa mera capacidade humana. Que perdão não é uma simples disposição de uma pessoa bem educada, mansa, cordata, pacificadora. Que o perdão é uma obra da graça de Deus na nossa vida. A não ser que Deus nos habilite a perdoar, nós não conseguiremos perdoar. O perdão é uma obra de Deus no nosso coração. Difícil? Sim. Porém, necessária. Todos nós já passamos por situações adversas na vida. Todos nós já vivemos dias sombrios na alma. Eu, por exemplo, no dia 2 de agosto de 1982, recebi um telefonema de que meu irmão, que acabara de fazer 27 anos no dia anterior, foi assassinado pelo primo primeiro da sua mulher. A dor é cruel, é avassaladora, é desesperadora. Porém, eu compreendi a necessidade de perdoar imediatamente. Porque quem não perdoa, torna-se escravo da mágoa. Quem não perdoa, vive num cativeiro emocional. Quem não perdoa, vive numa masmorra espiritual. Eu posso lhe garantir que o perdão é maior do que a mágoa, do que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a asfixia, é a faxina da mente, é a alforria do coração, é a asepsia da alma. Quando você perdoa, você se torna filho de Deus, porque Deus é o Deus perdoador. Então, precisamos sim pedir a Deus, Deus, me capacite a perdoar. Me ajude a perdoar. Porque quando você não perdoa, você está laborando contra você mesmo. Você está destruindo a você mesmo. Não perdoar alguém é como você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. É autofagia, é autodestruição. Quando você tem mágoa de alguém, é como se essa pessoa dominasse a sua mente, controlasse seus sentimentos. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição e essa pessoa vai se assentar do seu lado, tirar seu apetite. Você vai chegar em casa para descansar e a pessoa vai deitar-se do seu lado e transformar-se no seu pesadelo. Você vai sair de férias com a família e a pessoa vai pegar carona com você, estragar suas férias. A única maneira de você ser uma pessoa livre é perdoando. O perdão cura, o perdão restaura, o perdoar é maior que o ódio. Perdoar é necessário. Difícil? Sim, mas necessário. Mas a escritura vai nos informar, lá em Mateus, capítulo 18, mais um texto sobre esse assunto e eu vou recorrer a ele agora e compartilhar com você aqui alguns princípios. Veja aí comigo o capítulo 18, no versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Sete é um número emblemático na Bíblia. É o número da perfeição, da completude. E quando Pedro chega para Jesus para fazer esta pergunta, talvez quisesse arrancar um aplauso de Jesus. Olha, Pedro, você é um homem muito espiritual. Você é um homem muito sensível. Parabéns por esta pergunta que sinaliza a grandeza da sua alma em se dispor a perdoar até sete vezes, porque esta é a base da pergunta dele. Até quantas vezes, Senhor? Qual é a proporção do perdão? Até quanto eu posso e devo perdoar? Até sete vezes? E Jesus desmantela qualquer pretensão de grande espiritualidade de Pedro, quando responde para ele assim, não até sete vezes, Pedro, mas até setenta vezes sete. Eu acho que Pedro não havia feito o comum no seu tempo, e essa é uma cifra que nem todo mundo sabe responder de imediato. O que significa? Quanto é setenta vezes sete? Então, Jesus não está falando que você deve perdoar até quatrocentos e noventa vezes. Não. Sete vezes sete, quarenta e nove, né? Então, quatrocentos e noventa vezes. O que Jesus está dizendo é que o perdão é ilimitado. É ilimitado. Até quatrocentos e noventa vezes? Não. Indefinidamente. É assim que Deus trata você e a mim. Imagine você, se Deus chegasse um dia para você e para mim dizendo o seguinte, olha, você errou até hoje. A partir de hoje você errar. Não tem mais esperança para você. Não tem mais chance para você. Não tem mais perdão para você. Acabou. O que seria de você? O que seria de mim? O que seria de nós? O perdão de Deus é contínuo. Em havendo arrependimento, a fonte do perdão continua jorrando. Em havendo quebrantamento, tem cura. Então, é assim que a Bíblia diz que você e eu devemos perdoar. Sem limitação humana. É claro que este mundo é um mundo ferido pelo ódio, pelas guerras, pelos conflitos, pelas brigas, nação contra nação, reino contra reino. Muitas vezes, esta guerra está instalada nas grandes transações internacionais, por interesses políticos ou econômicos. Às vezes, a guerra está na questão religiosa, religiosos disputando com outros religiosos, denominações disputando com outras denominações, uns atacando outros, ferindo, falando mal, perseguindo. Às vezes, esses conflitos estão dentro do lar. Aquele território sagrado que deveria ser o bálsamo, o aliviador de tensões, tantas vezes, brota de dentro do lar as crises mais medonhas, as brigas mais renidas, os conflitos mais amargos, as feridas mais profundas, as decepções mais terríveis. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, estas crises aparecem nos relacionamentos, até conjugal. Hoje, está provado que grande parte do feminicídio no Brasil e no mundo está ligado a relacionamentos passionais, de namorado, namorada, de noivo, noiva, de companheiro, companheira, marido e mulher. Quantos crimes passionais, quantas barbares, quantas mágoas, quantos assassinatos, dentro do lar, patrocinado por aqueles que diziam que amavam. Eu sei que nós vivemos uma sociedade adoecida, de tantas disputas, no campo político, no campo ideológico, onde as pessoas querem destruir a imagem da outra, querem ferir umas às outras, querem diminuir umas às outras, querem levantar muros e mais muros de inimizade, é nesse mundo doente, é nesse mundo ferido, é nesse mundo esmagado pela crise das mágoas, ranços, ódios e sede de vingança, que a palavra de Deus precisa pautar os nossos relacionamentos e nos mostrar que devemos perdoar, porque Jesus foi claro, se você não perdoar, você não pode, não pode adorar a Deus, você não pode orar a Deus, se você não perdoar, você não pode ser perdoado, se você não perdoar, você não tem qualquer possibilidade de ser salvo, porque só entra no céu aqueles que foram perdoados, e para você ser perdoado, você precisa perdoar, Jesus disse isso na sua oração, quando disse assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado, e se eu não posso ser perdoado, eu não posso ser salvo, e se eu não posso ser salvo, eu estou excluído da vida eterna, é hora de você repensar a sua vida, é hora de você acertar as contas, de buscar reconciliação, de exercer perdão, de ter vida, de qualidade, de você ter saúde emocional e espiritual, e viver uma vida plena e maiúscula, para a glória de Deus, a minha esperança, é que esta breve reflexão, possa levar você a ação, porque você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz, é hora de perdoar, de receber perdão, Deus abençoe a sua vida.